Você faz esse queijo, é um produto de procedência, né? É um queijo colonial, quer dizer, ele é lá de Santa Catarina mesmo. É de Itajaí, isso. De Itajaí. Ele é de Santa Catarina. Deixa eu ver a textura. Qual queijo que você recomendaria que a gente usasse? É um queijo que tem uma maturação de até 20 dias, né? Depois de desenformado. Tá, ele não é um queijo fresco, hein? Não, não. Não pode ser fresquinho. Não pode ser fresquinho, porque senão não dá certo. Aí, deixa eu ver a textura aqui, ó. Deixa eu passar um pouco pra ninguém aqui também, né? É um queijo colonial, eu diria assim. Eu posso usar o queijo Minas. Pode. Né? Tem um queijo Minas, chama queijo Minas padrão também. É aquele queijo curadinho, né? Que é mais curadinho, assim? Isso. Ó. Aí, ó, deixa eu cortar um pedaço aqui pra vocês aí de casa. Deixa eu ver que queijo é parecido, porque eu não conheço esse queijo. A gente, é longe pra gente aqui, né? Pra chegar, é, produtos assim, ó. Eu queria ver que queijo é esse também. Loura, você quer ver tudo, né? Olha, Mariela, sociedade é sociedade. Tamo junto ou não tamo? Que coisa, meu Deus do céu. Caramba.